A pior de todos os escravidões é a escravidão da inconsciência, não ter consciência, da ignorância sobre si mesmo. Lá no oráculo de Delfos diz, conhece, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos do universo. Supostamente foi Platão, ou Sócrates, ou Platão, ninguém sabe ao certo, mas foi provavelmente um dos dois. A gente tem que quebrar a ignorância com nossas vidas. O capítulo 6 de Provérbios, que eu sou apaixonado, os 15 primeiros capítulos do Provérbio que falam de sabedoria, tudo dentro de sabedoria, conhecimento de sabedoria, diz assim, chama a sabedoria. Chama, porque ela está nas esquinas, ela está em cima dos muros, ela está nos telhados, chama e ela vem. Chama a sabedoria, ela vai adornar a sua cabeça, chama, convida a sabedoria. Chama, porque ela vai abrir caminhos, ela vai te dar prosperidade sem limites, chama a sabedoria. E a sabedoria caminha sempre com discernimento, com consciência, e ela começa tudo dentro da gente. Então, essa busca de consciência, e não a consciência. Paulo, o que é consciência para vocês na febre 6? Pega aí, tá? Pega a visão. Consciência para vocês é muito tangível. Corpo. Tem corpo? Sim, parte. Corpo. Não só corpo, mas é tudo que é físico, tudo que é, está nessa dimensão humana. Corpo. Aí nós temos dentro de nós as emoções, boas ou ruins, e nosso entendimento, nossa cognição, certo, errado, bom e mal, a combinação das nossas emoções e da nossa consciência, perdão, a combinação das nossas emoções e do nosso cognitivo, juntos, elas formam a nossa consciência. Você não tem consciência na base da cabeça, você não tem consciência, não? O que é que nós estamos dizendo? Nós estamos questionando a qualidade das suas emoções e a qualidade do seu entendimento cognitivo. Você não está vendo, você está destruindo a vida do seu filho, deixando o dia inteiro no celular, você não tem consciência, não? Você não tem consciência que está destruindo o seu casamento? Fazendo isso, você está com as próprias mãos, destruindo o seu casamento, você não tem consciência, não? É isso lá. Então, consciência todos nós temos. Uns tem, que é a combinação das nossas emoções e da nossa cognição. Elas se juntam, no meio delas sai uma árvore que nos conecta ao mundo físico e ao mundo espiritual. O que nos conecta ao mundo espiritual e ao mundo físico, nessa dimensão, é a nossa consciência. Se uma consciência desfuncional, ela vai conectar no mundo espiritual e tal. Se é uma consciência boa, ela vai conectar no mundo espiritual e tal. E esse mundo é o mesmo ambiente. Onde que ela pega anjos do bem, que ela pega anjos do mal. Por isso que nós estamos em jejum. Se prepare para entrar em jejum, porque você está entrando no ambiente espiritual e você vai ter acesso a todo tipo de ações espirituais boas e ruins. E eu vejo que a gente não se prepara, a gente brinca com o jejum profundo. Então, por quê? Porque no jejum eu entro dentro da minha consciência. O jejum é uma forma de amortecer a carne e você focar na tua consciência. O que é a consciência? Um canal feito por razão e emoção. Se eu tenho emoções boas e um entendimento bom, eu tenho amor, bom? Ciência. Que me conecte nesse mundo, com boas assuntes e no mundo espiritual. Se eu tenho emoções disfuncionais, dor, mágoa, ódio, ressentimento, e meu entendimento do que é certo e errado estará aí para mim é normal, fazer isso é normal, fazer isso é normal. Consciência todos temos. A pergunta é se é uma consciência do bem, da luz, ou uma consciência do mal, das trevas. Então, consciência é a principal característica humana, que nos torna humanos. É o entendimento de quem nós somos e como temos vivido. É compreender o que e por que vivemos e como vivemos. É entender os porquês de cada. E você só vai entender isso com essa combinação de entendimento cognitivo e saúde. Saúde cognitiva e saúde emocional. Por isso, não tem limite por quanto você vai cuidar das suas emoções. Não tem limite para quantas vezes você vai fazer o método SIS. Como casca de cebola. Cada vez que você faz, é uma camada. Uma camada. Você fez uma vez, você vai entrar em uma coisa que você não tinha consciência. Nem esteve consciência, porque foi no nível consciente e resolveu ali. Você ia ter pedra nos rins. Você tirou. Você ia ter problema de coluna e tirou. Você ia destruir seu casamento. Você ia quebrar daqui a cinco anos. E crenças lá e você vai e vai tirando. A cada SIS, a cada processo emocional. Mas sem contar que eu preciso também entender de dinheiro. Eu preciso também ter uma consciência financeira. Quantas de vocês vivem enganadas no estilo de vida financeira, porque você realmente não tem a menor consciência. Quer ver uma coisa? Vou dar para trazer uma consciência minha aqui. Eu sei que eu creio que é a consciência correta. Chega as pessoas primeiro. Porque eu tenho... Chega um cara, um tempo atrás, porque eu tenho duas fazendas. Uma de gado e uma de soja. Isso é legal. Eu tenho dois grandes apartamentos. Tenho quatro carros. Isso é legal. E se você quer dizer que eu não sou rico, eu disse, você tem quanto em aplicações financeiras e tal? Não, isso eu não tenho. Então você é um pobre. Com duas fazendas. Dois apartamentos. E quatro carros. Pobre. Pobre. Você é pobre. Pobre, 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 pobre. Eu não sou pobre. É pobre. É pobre. É pobre. Quem não tem dinheiro é pobre. Isso é uma consciência. Quantas pessoas... E eu sei que é certa. Quantas pessoas têm essa consciência? Olha, eu tenho outra consciência. Ok? Então, a consciência nos liberta. A consciência correta nos liberta. Então, quanto mais inconsciente você for, mais escravo serão das circunstâncias. Quantas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo com seus filhos aqui? Quantas de vocês têm clareza com o que estão fazendo no seu próprio casamento, em relação a sua vida sexual, o afeto que você dá para o seu parceiro? Quantas têm consciência, de fato, por que não é tão solteiras? Quantas têm consciência das horas e tem sentido trabalhar esse número de horas com a qualidade de vida? Então, quanto mais inconsciente você for, mais escravo será das circunstâncias. E aí, quando eu falo de consciência, é a falta da consciência do bem, do certo. Aí vem essa escravagista afro-americana, ela dizia assim, Libertei mil escravos, poderia ter libertado outros mil, se eles soubessem? Quem já quis ajudar alguém aqui e não conseguiu ajudar, porque a pessoa achava que não sabe de ajuda? Levanta a mão. Caraca! Então, aqui eu estou falando 100%, ok? Será que alguém já quis te ajudar e você não tinha consciência? Não, não. Não, não.